Saudações galera do PVC2, eu sou o GW, vamos continuar nossa série no mod Shuto. Parei na fase 16 da Cidade no Céu no vídeo passado, hoje a gente vai continuar, as últimas fases foram bem tranquilas, né? Enfim, será que a gente vai enfrentar o Zumbão aqui na fase 20? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco, ok? Deixa eu mandar salve então para os inscritos. Axolot Zim BR, salve para você. Salve para o João Vitor e também para o pai dele, o Leandro. Salve para o MP e para Portugal. Salve também para o Paralelepípedo, cujo irmão chama Thiago. Achei que seu irmão era o Cubo, né? Mas enfim. E salve para o Nelson Botelho. Obrigado a vocês todos, meus amigos. Ok, e se você perdeu tudo que eu já joguei no Shuto até aqui, a playlist está nos cards. Bora! Não posso montar o deck. Glória da manhã! Glória da manhã! Tá, você vai ter que me dar uma planta digna aí. Obrigado. Vou pôr aqui... Eu estava esperando essa planta. Pode acelerar o tempo. Ai, fui besta ali, hein? Vou ter colocado no meio. Está gravando, né? Ok. Primeira Horda. Menta fantasma. Muito bem. E aí, vai aparecer mais alguma coisa ou vai ser só isso aí? Outra rosa de fogo. Tá, e eu vou ter que... Vou ter que tirar aqui, né? Porque não tem como colocar essa planta no céu. Essa aqui também não tem como. Pô, mas aí... Aí é difícil, hein? O que nós vamos fazer? Não tem espaço para colocar nada, mas também já acabou a fase. Ó, agora eu vou colocar um adubo aqui. Outro adubo aqui. Outro aqui. Nossa. Gente, eu estou muito surpreso com a cidade no céu, tá? Vou falar para vocês. Está sendo tudo muito fácil. Vamos para a próxima. Devorador. Agora eu posso montar o deck. Muito boas essas últimas plantas aí, né? A gente desbloqueou a psicova. Usamos até ela bastante. Vamos pegar essa plantinha aqui. Usamos ela agora há pouco. As demais eu acho que não tem necessidade. Girar a solta ali. É, vamos embora. Eu tenho que testar também. Usar mais as plantas recentes bloqueadas, né? Que a gente não usou elas ainda. Vai reforçar a rosa de fogo. E o girassol só. Duas hordas. Ah, mas aí você já queria... Pô, mas aí é sacanagem, cara. Você queria que eu usasse a... A psicova aqui, velho. Como é que eu ia saber? Ah, eu devia ter colocado ali. Mas não vai dar tempo. Põe isso aqui, então. Eu deu tudo errado, hein. Como é que eu ia saber? Ele queria que eu usasse a psicova. Oh, mas já está vindo mais, cara. Deveria cair no chão ali e morrer. No chão, não. Cair e morrer ali. Não está morrendo. Põe uma... Põe essa coisa aqui. Nossa, um monte de devorador. Tudo na fileira do meio. Tá, põe você. Acho que aqui ele espanta. Aí, velho. Ah, morreu a tempo. Ótimo. Dá uma paralisada aí nesse povo. Está esquisito. Já vai demorar um pouquinho a recarga daquela planta. O que está atrapalhando é porque eu não peguei... Essa planta causou dano em área? É, causou dano em área. Nossa, quantidade de devorador, cara. Barbaridade. Vai matando tudo aí que você conseguir. Demorando. Lá em cima eu não coloquei nada. Espera aí. Põe você aqui assim. Devolve isso. Faz isso. Tá. Nossa, esse efeito aí foi salvador, hein? Muito bom. Põe de novo aqui, ó. Agora vai queimar o devorador ali. Nossa, mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. Conseguimos passar sem a Psicófica. O jogo queria que eu pegasse ela. Na próxima a gente usa. Vamos para 18. Então, será que vale a maçã morteira agora? Cabeça de cone. Tá, mais uma fase comum. Então, agora eu vou de Psicófica. pão, 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 pão. Vou pegar aqui pimenta fantasma. Porque essas plantas anteriores aqui, como é que eu vou fazer? Eu tenho muito tempo. Eu posso pegar aqui a... Eu vou... Eu vou... Pegar o limão ácido. Tá? Não. Pega o espingueado. Só para dar uma variada. Acho que já tem muito tempo que eu não uso o espingueado. É difícil se decidir. Eu só espero que dê bom. Ih, eu não peguei. Até a pimenta fantasma no deck. Me veio lá em cima. A pimenta fantasma dá conta do zubi básico. Aí faz isso aqui. Deixa eu ver se mata. Tá, ele vai segurar. Vou pegar uma Psicófica agora. Pegou no cone. Ótimo. Agora a Farma sóis. Primeira Horda. Acho que eu devia... Devia ter esperado. Não sei. Muito bom. Já passou da primeira Horda. Tá, tá, tá. É, tá de boa. Tô com mil duzentos e tantos sóis. Lá vem a Horda final. Gente, tá muito fácil. Essa fase aqui não ia ter devorado? Apareceu. Dois. Dois nada. Cinco. Mas tem Psicófica. Vem à vontade. Devoradores brigando ali. Pronto. Está desbloqueada a Maçã Morteiro. Tá. Próxima fase. Segunda tentativa. Por incrível que pareça. Que é meia língua. Apareceu uma fasezinha aqui. Mais dificinha. Com a Maçã Morteiro. Eu vou colocar ela no meio. Vou usar essa daqui. Esse canhão aqui no fundo. Eu acho que é questão de posicionamento. Posicionei mal também. Guardar os adubos. Aí, tá vendo? Isso aqui que atrapalha. O jogo manda disparar ervilha. O que eu vou fazer com a disparar ervilha? Vai por aí na frente. Põe aqui. Um monte de nós. É, eu acho que era posicionamento mesmo. Ó, já tá com o adubo aqui. Que tá todo mundo chegando muito perto. Os baldes é que são mais complicados. Ó, outro adubo. Dois adubos. Põe aqui. Tá, põe um adubo aqui nessa fileira. Manda um... O canhão pra eu colocar aqui, ó. Obrigado. Colocar o canhão que daí resolve, né? Ainda tem muita gente naquela fileira. Pode acelerar o tempo, eu acho. Sei, o canhão tá meio fraquinho. Põe a massa morteira aqui. Última horda. Põe aqui em cima. É, acho que agora vai dar. Não sei. Tanca ali, depressa. Não, calma. Meu Deus. Segura as laterais. Põe aqui que aí acerta todo mundo. Tem um cabeça de cone aqui embaixo. É, essa noz aqui ajudou bastante, né? Falta agora o cone ali. Prontinho aí, ó. É, deu pra passar de segunda. Tá bom. Agora é o zumbão? Acho que é o zumbão, né? Ele deve até ir pro mapa. É isso mesmo. Eu achei muito esquisito nesse mundo não ter as espaçonaves que tinha lá no... Tô previsto em chinês. Eram as três ou quatro? Olha lá. Quero só ver se vai ser o zumbão lá da cidade no céu do chinês que era bem difícil. Tá, o zumbão veio falar alguma coisa, mas eu vou dar uma acelerada. Ah, foram só duas falas, se eu soubesse... O quê? O zumbão... É, era de se esperar. O zumbão da cidade perdida. Que broxante. Ainda tem cova na frente. É, faz sentido, né? O seu balão. Já tá começando a causar dano aí, ó. Na bolhadora. Aí, põe isso aqui. Outro canhão. A pimenta fantasma aqui vai ajudar bastante. Pananã, 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 pananã. Ó, olha só. Vou usar o adubo aqui. Tá. É. Só que aqui não tem o quadrado de fogo, né? Pra ele jogar o saco ali e queimar a fileira. O que ele vai fazer? Andou mais zumbi. É, vai ser suavidade total pelo que eu tô vendo. Nossa. Olha só. Já morreu. Nossa. É muito fácil. É. Então, essa foi a batalha com o zumbão. Ok. Vamos lá no mapa. Estou de volta aqui, pessoal. Bom, terminamos a batalha com o zumbão. A gente jogou, acho que cinco fases até agora, não foi? Ou quatro, não sei. É, o vídeo ainda tá curto. Só que começar um mundo novo agora no final do vídeo vai ser meio esquisito. Então, vamos jogar aqui a expansão 1. Deve ser mais difícil essa fase, né? Ah, olha só. Foi isso. Eu achei que não ia ter as espaçonaves, velho. Colocaram. Então tá. Olha aqui. Ah, vai colocando que eu tenho que tirar essas covas da frente. Nossa, é essa planta, cara? O que essa planta faz? Olha a garça. Expansão de Sky City. Nossa. Tá, é... O que isso vai fazer? Eu lembro que... Que tinha uma espaçonave lá que ficava invisível, um negócio assim. E aí você usava isso aí pra deixá-la visível. Não era assim? Será que eu não posso deixar destruir o escudo? Será que é isso? Ele não falou nada de objetivo. Vai ver um devorador. Cara, eu realmente não sei. Deixa eu colocar aqui atrás pra ver se... Se dá um boost nas plantas. Porque realmente eu não tava esperando... Que ia aparecer essa planta aí. Ah, devorou ali. É, alguma coisa ela deve fazer. O escudo lá em cima já tá piscando. Beleza. Veio mais... Esse daqui eu não sei o que... Travesso, né? Rabanês de travesso. Uma coisa assim. Deixa eu usar aqui. Eu não sei se eu vou perder a fase. Se eu deixar aquilo ali. Eu tô meio... Meio apreensivo. Última horda. Vou arrancar isso aqui daqui. Aí tá a caduba aqui. Que tem um monte. Matou o devorador. Ali destruiu. Só veio uma dessa planta. Estranho que não teve música. Aí coloca outra aqui pra ficar bonita. Essa aqui voa. Ah, ótimo. Podia ter colocado ela no ar, então. Aí acabou. Essa aqui não dá, né? Então, essa foi a primeira fase da expansão. Ah, vamos jogar mais uma? O vídeo tá bem curto. Essa é a última, tá? Eu só espero que não seja hardcore. Tá. De novo as espaçonaves. Porque eu posso montar o deck, né? Olha lá. Detecta zumbis invisíveis. Mas onde que tinha zumbi invisível naquela fase ali? Bom, como isso aqui é hard... Eu vou pegar as plantas aí recém desbloqueadas. Não fui muito com a cara da maçã morteiro, não. Achei meio fraquinha. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eles colocaram esse escudo aqui. Porque lá no PVZ chinês tinha um bagulho que você não podia... Deixar destruir o escudo. Não tinha? Uma coisa assim? E aí aquele zumbi vai ficar atirando de longe. Aí se destruir eu devo perder a fase. Nossa. Que isso? Olha pela ação. O jogo mandou 10 zumbis de uma vez só. Não tem nem recurso. Tá, calma. Vou colocar... Esperar mais um girassol. Nossa, meu Deus. Tá. Tem demorador nessa fase? Não lembro. É a pimenta fantasma que dá uma ajuda boa. Pegou lá. Ótimo. Põe aqui agora. Detecta zumbis invisíveis. Que bagulho estranho. Tenta matar esse cara ali de cima. Nossa. Meu Deus. Que isso? Nossa. Que mentira. Olha isso. Agora entendi. Eu entendi os zumbis invisíveis. Barbaridade. Nossa. Aquela planta ainda vai demorar toda a vida. Caraca, velho. Olha isso. Nossa. Vou perder o campo inteiro. Ai, ai, ai. Ué, mas o zumbinho... O zumbinho chega ali e morre? Ué. Não entendi, ué. Tá faltando sol aí na fileira lá. Vai rápido. Alguém faz sol. Ô, meu Deus. Queima esses caras aí. Tudo rápido. Agora você vai ter que pegar no outro lá para esse cove. Ai, são dois. Ai, esse daqui está com um bagulho cheio. Perfeito. Ué, eu não entendi. Aquele zumbinho, ele... Eu acho que ele tinha entrado na casa, né? Porque no PVZ chinês, o papel dele é vir de trás para frente, devorar as plantas e pular, né? Pular de paraquedas. Ele não entra na casa. De repente era aí essa função dele ali. Só devorar e passar reto. Ou eu matei e não percebi, mas eu acho que não. Enfim. Bom, acho que deu, né? Jogamos aqui sete fases nesse vídeo. Eu vou parar a expansão da Cidade no Céu aqui. Por mais que esteja até bem fácil. Poderia até seguir para pegar mais coisa, mas... Acho que está bom por hora. No próximo vídeo a gente vai começar com Kung Fu World. O mundo do Kung Fu lá do PVZ chinês, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Um abraço. Eu fui. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos.